Início de plantio safra 2024, para quem está muito empolgado com essa safra 2024-2025, tem muita polêmica rolando sobre essa safra, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo e hoje nós vamos num cliente de mais de 50 mil hectares, são exatamente 5h18 da manhã, acordei às 4h da manhã para arrumar tudo, deixar tudo certinho, levar as coisas lá para esse cliente para a gente acompanhar esse plantio, é sábado, ou seja, início de plantio não tem dia, seja sábado, domingo, segunda até sexta-feira. Caiu a primeira chuva de quinta para sexta, já deu uma certa umidade, nós vamos ver qual está a condição desse solo, nós vamos ver se realmente tem condição para fazer esse início de plantio, é claro que muitos agricultores, principalmente um agricultor com 50 mil hectares de soja plantados, ele tem que arriscar um pouco, plantar um pouco no pó, que a gente chama, com baixa umidade no solo, para que ele dê janela de plantio nessas fazendas grandes, no caso a fazenda que nós usamos hoje tem 7.600 hectares, então ele tem que plantar um pouco mais cedo para que ele consiga essa janela de plantio da cultura do milho. Então vocês vão conferir isso tudo hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Ainda está à noite, vai dar para fazer muito vídeo legal para vocês aqui, nós vamos numa das áreas, para quem trabalha na região sul, Goiás, centro, região ali do Mato Grosso, o plantio já começou algumas semanas anteriores, tem região que chove mais cedo, então por isso acaba que começa a plantar mais cedo, aqui na região que eu estou, como vocês já sabem aqui no canal, eu estou na região de Balsas, no Maranhão, nós vamos para uma das regiões mais lindas que tem aqui, regiões realmente que são tapetão de cultura, vocês vão conferir isso tudo. Então vamos começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, bora junto comigo! Agora já está de dia, já tratamos semente, já estou aqui na fazenda, estou aqui na entrada da fazenda, já ajudei os meninos ali a fazer o tratamento de alguns bags, que nós vamos agora lá para a roça, para a gente poder começar a trabalhar lá. Agora são 9h42 da manhã já, eu demorei umas 3 horas para chegar aqui na fazenda, são 240.3 quilômetros para chegar aqui, de lá de casa até chegar na fazenda, sendo que desses 240, é uns 170 por aí a estrada de terra. Então vamos para a roça, eu vou acompanhar um pouco vocês lá, vou mostrar algumas coisas lá, vamos acompanhando, quis fazer esse vídeo inicial aqui na correria, só para a gente dar início e já descer para a roça, então bora! Eu não quis ficar filmando o tratamento de semente para vocês aqui, gente, porque tem agricultor que não gosta, que gosta de manter a privacidade da fazenda, dos funcionários dele, os colaboradores, por isso que eu evitei ficar filmando ali o tratamento de semente, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, para realmente não ter problema, tem agricultor que não gosta, que prefere manter o trabalho dele só ali na fazenda, não gosta de expor muito aqui na internet, então vou mostrar para vocês o que eu puder mostrar, a gente vai dar umas análises ali no campo, eu vou levar vocês direto no campo, para a gente analisar lá como é que está a situação. Turma, cafezinho na mão para dar aquela acordada, né? Madrugamos, vamos descer para o campo e vamos lá ver como é que está esse plantio. E aí, turma, olha aí, começou o plantio Safra 24, Serra do Penitente, aqui na área do Maranhão, olha que espetacular, uma área muito boa aqui, representativa, estamos aí com a plantadeira John Deere, 30 linha, sementa aiada jogando no chão, nós vamos embora, ali tem outra lá, turma? Outra plantadeira, são três ao total, tem essa que eu estou aqui embarcada, estamos no New Holland, top de linha, e ali para frente tem outra plantadeira, cortando o chão lá, mais uma aqui, e tem mais duas lá na sete que está, que está revisando, deu problema no início do plantio, faz parte, né? Olha aí, como foi só uma chuva, ainda tem muito que chover, essa área aqui que nós estamos, é uma área já mais velha, uma área que tem mais palhada, nós conseguimos plantar com menos umidade, que a palhada retém, né? Ela segura mais a umidade, tem uma previsão de chuva para terça, hoje nós estamos no sábado, se chover até terça-feira, quarta-feira, essa umidade ainda segura o sol também, dá até para vocês verem aí, na filmagem, ainda tem uma certa umidade no solo, nós vamos plantar aqui, vou participar aqui com eles, pelo menos uns 50, 100 hectares, tem que partir para fazer outra visita, mas está aí, turma, bora, plantio top, máquina girando, o agro não para, turma, a plantadeira voltou, plantando, obviamente, vocês olharem ela está logo ali, e eu parei aqui para dar uma analisada aqui, como é que está a situação, a gente dá uma conversada, porque é importante a gente entender que plantio, gente, é só o começo da história, o plantio ele vem, depois de uma construção, de muita coisa que nós temos que ter, para que o solo esteja preparado, para receber a semente, vamos dar uma olhada aqui, então o que nós temos que buscar, fazer diferente, para que a gente mude um pouco, a mesmice que tem no mercado, muito agrônomo, muito profissional, que trabalha com soja, de forma direta, o que que costuma fazer gente, seja soja, milho ou algodão, vem aqui, começou o plantio, vamos analisar, quanto que está a distribuição de semente, será que a minha plantadeira está bem regulada, gente, isso é importante, claro que isso é importante, inclusive, já achei até uma, sementinha aqui, para mostrar para vocês, muito bem tratada, até o tratamento ficou muito bem feito, então, a distribuição está certinha, que é para ter 15 sementes, por metro linear, só que o que é importante gente, hoje nós temos tecnologia, principalmente, esses grandes agricultores, igual, é o caso do agricultor, que eu estou aqui, na fazenda desse agricultor, tem muita tecnologia embarcada, hoje tecnologia de plantadeira elétrica, ela já vai entregar, uma plantabilidade muito boa, o que que nós temos que olhar, sempre pensando, nisso aqui, que está demonstrado para vocês, a distribuição dessa semente, ah, está caindo certo, mas ela está bem distribuída, por que? você tem que pensar, que essa semente aqui, que eu estou apontando com o canivete, ela vai se transformar, numa planta, e a partir desse momento, ela precisa de um micro ambiente, ou seja, ela precisa de um ambiente, ao redor dela, para que ela desenvolva, o seu sistema radicular, sem competição, com a planta ao lado, e a mesma coisa serve, para a parte aérea, dessa planta, então, a gente tem que ter, uma distribuição, um espaçamento, entre essas duas plantas, que seja, equidistante, e uniforme, ao longo de todo, esse talhão, então, só analisar, quanto que está caindo semente, não vai te fazer, realmente ter, uma perspectiva boa, de um plantio, falando de plantio 24, 25, aqui nós estamos, num cenário, onde teve uma chuva, quinta-feira, eu vou conferir, colocar na tela para vocês, quantos milímetros caiu, na madrugada, de quinta para sexta, agora nós estamos, no sábado, quase meio dia, e caiu essa chuva, e tem uma previsão, para chuva terça-feira, se ela realmente cair, o que pode ser arriscado, porque ano passado, foi bem atípico, aqui na região, se ela realmente cair, essa chuva vir, para nós, vai ser seguro, por quê? Eu costumo dizer, que quando nós falamos, em palhada, para um ambiente, igual esse, um ambiente, muito quente, nós precisamos, de no mínimo, 70% de cobertura, de sola, e o máximo, de palhada possível, no caso aqui, vocês estão vendo, palhada só de milho, não foi feito milho, consorciado com braquiária, mas o que acontece, que é o dano, que pode acontecer, se essa chuva, terça-feira, não cair, nós vamos ter, um grande problema, porque, a umidade desse solo, eu vou mostrar, isso na prática, para vocês agora, ela está, considerável, para colocar um plantio, vocês viram ali, na análise, que nós fizemos, logo ali, referente, a distribuição, que eu mostrei, para vocês, mas a gente, vim aqui no solo, pegar uma área, com bastante palhada, vocês estão vendo, que aqui está bem coberta, essa área, a gente tirar aqui, essa palhada, vocês estão vendo aqui, com facilidade, eu não vou nem descer, um pouco mais profundo, eu vou pegar, bem a terra superficial, aqui, o solo bem superficial, vou pegar ele na mão, para vocês verem aqui, a quantidade de umidade, que ele tem, não é nada muito, extraordinário, mas tem umidade, quando a gente pega, e aperta ele, ele tem esse, essa pegou, ele consegue se agrupar, isso é por causa, da umidade, a característica, desse solo, quando a gente vai, para uma área, sem palhada, vamos pegar uma área, que não passou rodada, do maquinário, por exemplo, aqui, aqui, vocês veem, que não tem cobertura nenhuma, olha aqui, não tem nada, olha a diferença, gente, eu não consigo, nem tirar direito, o solo, isso porque, foi a mesma quantidade de chuva, eu não andei, nem um metro para o lado, olha a diferença, de umidade, que tem aqui, então, esse é um benefício, padrão, olha a diferença, quando eu pego, uma quantidade de solo, na mão, a gente aperta ele, igual no outro solo, e não consegue, unir ele, porque a umidade, ela faz isso, ela consegue juntar, os microagregados, do solo, então, isso é um impacto direto, deixa eu voltar, a câmera frontal aqui, então gente, muito além, do que a gente fez, distribuição de planta, nós temos que ter, um planejamento, o que eu estou falando aqui, eu não estou querendo, julgar, o manejo que foi feito, executado aqui, nessa área, até porque esse agricultor, ele tem, característica de bom investimento, é um agricultor, que busca ter ali, é uma produtividade considerável, até porque ele planta, mais de 50 mil, está em torno aí, de 52 mil e, 300 hectares, ao total de área plantada, sem contar, as áreas de preservação, permanente, mas ainda assim, é um agricultor, que planta, já tem muitos anos, essa área, que nós estamos aqui, gente, é uma área, já mais antiga, dessa fazenda, no caso, estou em uma das 14 fazendas, desse agricultor, que tem quase, 8 mil hectares, então aqui, a gente tem palhada, só de milho, né, e além da gente pensar, em olhar a distribuição, olhar se está caindo adubo, se está caindo semente, nós também temos que olhar isso, porque a palhada, vocês viram na prática, a diferença que faz, né, e a umidade que vai dizer, porque se essa chuva não cair, aqui pode ser que a gente perca, e precise de um replantio, e aí é um gasto, do agricultor, muito considerável, porque ele perde a semente, e também o tratamento, que ele usou, então tem que ficar esperto com isso, gente, não olhem só a distribuição, e caso você for um agrônomo, que trabalha na área comercial, e mesmo se você não trabalhar, atender algum agricultor, ele vai valorizar isso, em você e no seu trabalho, ele vai valorizar, porque ele vai ver, ele realmente está avaliando a minha terra, ele realmente está, fazendo a parte dele, e isso vai fazer diferença, no montante final, e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti